Aê, momento paredo nessa porra aí que o DJ Lauzira tá tocando, mano Balança, não cansa, eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta, rebola com tudo o teito Igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca, ontem cima gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito que malandro gosta Segura a cama, coloca, ontem cima gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito que malandro gosta Desce pro capô, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu gosto, engole tudo Desce pro capô, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu gosto, engole tudo Desce pro capô, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu gosto, engole tudo Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce, de perna aberta e começa a contrair Toca, 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 delandei Do jeito que eu tô costa Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piroca Vai, faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, ah, calica Balança, não cansa, eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca Ontem cima gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito que malandro gosta Segura a cama, coloca Ontem cima gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito que malandro gosta Desce pro capô, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu gosto, engole tudo Desce pro capô, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu gosto, engole tudo Desce pro capô, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar seu gosto, engole tudo Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce, de perna aberta e começa a contrair Toca, toca, delandei Do jeito que eu tô costa Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piroca Vai, faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, ah, calica Láuzeira Láuzeira